No sul do estado, o Hospital Santa Catarina vem recebendo críticas por seguir a risca à medida que orienta gestantes sobre a presença de doulas. Por conta da pandemia, as futuras mães precisam optar pela presença dessas profissionais ou de um acompanhante. As doulas são profissionais treinadas e capacitadas para auxiliar gestantes na hora do parto. Uma profissão antiga, mas que tem ganhado cada vez mais espaço. Para muitas famílias, o trabalho delas se tornou indispensável. Mas desde o início da pandemia, a atividade tem ficado comprometida. Uma das medidas que o hospital também adotou é que a paciente teria direito a somente um acompanhante de escolha, que poderia ser a presença da doula ou a presença de qualquer outro acompanhante de escolha. Depois de conversas e negociações, a presença das doulas voltou a ser permitida durante o trabalho de parto nos hospitais catarinenses. Mas no Hospital Santa Catarina, em Criciúma, as gestantes podem ter apenas uma pessoa com elas durante o nascimento dos filhos. Por meio de nota, a direção do hospital disse que não é contra o trabalho e nem a presença das doulas, mas que, por causa da pandemia, segue uma nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde, que orienta que as gestantes optem ou pela presença da profissional ou então de um acompanhante. As profissionais contestam e se baseiam em uma nota técnica mais recente, emitida em outubro pelo governo do Estado, revogando as determinações anteriores. O governador do Estado sancionou uma alteração na lei das doulas que coloca uma punição de 2 mil reais para cada hospital, para cada momento que os hospitais descumpram a lei das doulas. Então, para cada vez que uma doula for barrada na recepção de um hospital, no centro obstétrico de um hospital, o hospital pode ser punido com até 2 mil reais. Hoje, o filho da Línia está com 3 meses e ela lembra o quanto foi difícil ter que fazer uma escolha entre o esposo e a doula, principalmente depois de 40 semanas de uma gestação de alto risco e de mais de 23 horas de trabalho de parto. Naquele momento, a gente precisou optar, e a profissional doula entrar e o meu marido, naquele dia tão especial, tão importante, em meio a tanta dor, ter que sair. Enquanto isso, doulas e gestantes dizem que esperam o cumprimento da lei, não apenas em Criciúma, mas em todos os hospitais do Estado. As gestantes têm esse direito, os acompanhantes têm o direito também de estar ali presente, faz muita diferença que elas sejam acompanhadas pelo acompanhante de escolha.